O secretário de Estado britânico para a defesa, Michael Fallon, visitou Kiev nesta terça-feira e depois foi conhecer o campo militar de Teterívica. No local, instrutores britânicos formam soldados ucranianos para enfrentar os separatistas pró-russos. Michael classificou a situação na Ucrânia como incendiária. A avaliação foi feita no mesmo dia que o Serviço Europeu de Ação Externa da União Europeia afirmou que o aumento dos ataques contra regiões do leste da Ucrânia controladas pelo governo violam o acordo de paz assinado em fevereiro com separatistas pró-russos. Em Kiev, o exército ucraniano ameaçou nesta terça-feira responder por todos os meios aos disparos com foquetes do tipo grade lançado pelos rebeldes no setor de Mariupol, última grande cidade do leste controlada pelo governo. O conflito entre tropas ucranianas e rebeldes pró-Moscou começou em abril do ano passado.